Aqui no praia de eu moro, eu estava tendo uma pequena infestação de barata. Foi aí então que pra elas não subirem pelo ralo, a gente colocou na pia do banheiro um pouquinho de papel higiênico pra não correr o risco. E então meu pai veio me visitar, usou o banheiro e disse Tanara, tem papel na pia do banheiro. Eu sei, só tiro o papel e lavo a mão. Quando vê, ele me respondeu Ih, já lavei. Valeu pai, você deixa no sapinho entupida por duas semanas.